Olha só, procurou o Rubens por ali, invadiu a área Tentou a bola ali no meio com o Everton, recebeu, tentou sair da marcação Bateu por ali, o Everton na trave, fica o rebote por ali, o gol Gol É do Tom Bense Gabriel Está com o Luan Marchiori, volante improvisado na lateral direita que faz o cruzamento Encontra o Juan Matos e o gol Gol É do Londrina A solução saiu do banco de... Que faz a opção com o Celsinho e lança com profundidade o Samuel Gomes Coloca a bola na área o Samuel Gomes Tentou o gol, agora na segunda foi... Gol É do Londrina É do Londrina